É bom tema, não é? É a sirense de chaves Eu não vou aparecer Carregando as correntes Descaços E machucado Segurando sua bandeira A vida passa E sua mente Tão devagar Cada passo Contado Sua história Lembram Só Eu Jamais Esquecerei O caminho que passei Por onde Seguei Pois Eu sei O que Serei Espera aí Olhe no horizonte Olhe aos céus Seja forte Você é especial Me abrace bem forte Dance comigo Seu Sofrão de vida Dance comigo Seu Sofrão de vida Eu Jamais Esqueci O caminho Que passei Por tudo irão me chegar Mas Eu Só quero Dizer Você é especial Você é especial Você é especial Você é especial Tchau 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 Quem? Tchau Tchau